Esse suflê vai fazer todo mundo na sua casa virar fã de brócolis. Venha aprender a fazer essa receita deliciosa. Em UBOL, quebre dois ovos. Hoje, estamos usando os ovos do tipo extra branco da Catayama, que são lavados um a um e passam por diversas etapas de verificação a fim de garantir que todos saiam limpos, higienizados e saudáveis. Em seguida, adicione uma xícara de chá de creme de leite e misture bem. Após misturado, tempere com sal e pimenta do reino a gosto e acrescente duas xícaras de chá de brócolis cru. Por último, adicione uma colher de sopa de fermento químico e misture bem. Em seguida, em uma travessa retangular de 27 cm de comprimento, 13 de largura e 6 de altura, untada com manteiga, coloque a massa e jogue uma xícara de chá de mussarela ralada por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos ou até derreter o queijo. Sirva ainda quente e bom apetite!